Oi gente, tudo bem com vocês? Como está tudo bem? Eu estou aqui em mais um vídeo de Lego Mas antes de começar, deixem o like e se inscrevam no canal Esse aqui é o meu papel de carro, eu já fiz um vídeo E esse aqui é o caminhão, o caminhão ceguinho que eu montei Aí nesse vídeo eu vou colocar esses carros aqui, no elevador, no caminhão ceguinho Ok? Então eu vou começar com o G3 E aí 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 A gente só colocou alguns carros em fundas Esse foi o vídeo de hoje Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri